Nunca utilize limiar de odor para reconhecer risco, porque é a nossa maior furada que existe. Não dá para usar isso de forma alguma. E o limiar de odor, explicando rapidamente para todo mundo, é o que? A menor concentração que na média, de novo é na média, cada um tem sua sensibilidade alfativa, eles são feitos testes, a média das pessoas que foram testadas começam a sentir o cheiro. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pausa para Respirar, nosso podcast semanal sobre gênero ocupacional aqui na Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo, eu sou o Douglas, Gabriela e eu, Leandro. E hoje vamos falar de um assunto bem interessante, um pouco mais diferente do que a gente está falando, mas bem técnico ainda, que seria sobre quais são as rotas de exposição dos agentes. Ah, legal. Então, a gente podia começar falando para a gente, a gente vai começar esse podcast, pontuando quais são as principais vidas de exposição a agentes químicos no organismo humano. Só para zoar aqui para todo quem está assistindo agora, não vai preparar até onde que eu respondo. porque se eu me der, é um negócio que está aberto, eu vou matar umas 10 perguntas. A gente falou sobre as principais vidas, é só... Vai lá. A gente falou sobre as principais vidas, é só... Resposta simples e tal. As principais, existem outras, né, mas vamos considerar as principais, são a inalatória, a via pericultânea e a ingestão. Essas são as principais. Porém, há também via perimetral, que é quando você tem um corte e você pode ter intoxicação. Os óleos têm sido estudados hoje também como uma via de entrada de agentes. Mas lembrando que a principal, a via de entrada de higiene ocupacional, é a respiratória. E são aonde que os limites de exposição ocupacional oferecem proteção. Exceto alguns outros que eu acho que vocês vão comentar aí. Não vou dar spoiler, tem limite aí diferente. Então, é... Mas esses limites que a gente tem na NR15 e alguns da maior que estão na SGH, que estão lá há décadas, né, são para o processo inalatório e não perigestão e etc. Certo. Que ótimo. E como você começou a contar pra gente aí, Leandro, que a gente já entende que a respiração é a principal rota aí para a exposição dos agentes químicos, né? Agora, pegando um pouco do webinar, não, do podcast que a gente fez na semana passada... Tem muito conteúdo, tem muito conteúdo e tal. Tem muito conteúdo. Que a gente estava falando das físicas, né? De como avaliar uma física. Eu queria entender como que o pessoal de cá já pode saber aí que um agente químico gera risco ou não através da respiração olhando a física. O que a gente tem que se atentar lá a isso? Porque às vezes é um sólido ou um líquido ou um vapor. Como é que a gente vê isso? Então, isso aí é a pergunta que tem que ser respondida. Existe alguma possibilidade do trabalhador, ao manusear esse produto, ele respirar ele? Então, a primeira pergunta é independente. Ele pode ser um gás, ele pode ser um vapor, ele pode ser um líquido, ele pode ser um sólido. Existe a possibilidade de inalar? Então, a primeira coisa. Quando a gente está falando de sólidos, então, igual no podcast passado, a gente falou da FISP, vai lá no item 9, tem as propriedades físico-químicas do material. Ele vai falar se ele é um líquido, um sólido, um gás, um vapor, etc. Então, vai, olha lá. Se tiver escrito que é um sólido, então, a primeira coisa, você tem que olhar. Esse sólido, do jeito que ele é utilizado, ele sai daquele lugarzinho e vai para o ar? É isso que tem que ser respondida. E nem sempre é visível. Isso é uma confundida demais, principalmente sólidos. Ah, não vi nada, não tem poeira, não tem... Não, não é bem assim. Pode ser que ele vá para o ar de outra forma. Por exemplo, o processo de aquecimento de metais, você gera os fumos. Às vezes, você não vai conseguir ver esse particular do suspenso, mas ele está lá. Então, a forma que ele é utilizado gera um particular disperso. Essa é a primeira pergunta quando eu estou falando de sólidos. Quando eu estou falando de líquidos, aí entram dois conceitos. Pressão de vapor, que é a volatilidade dele. Que aí a gente vai ver. Esse líquido tende a evaporar? Se ele tende a evaporar, há uma possibilidade de exposição que eu tenho que considerar. Ou se não, a evaporação dele é muito baixa, etc. Então, a pergunta de novo, o que você tem que fazer? Como ele é utilizado? Gera pequenas gotículas de líquido aérodisperso? Então, é sempre assim que a gente vai fazer. E o gás e os vapores é a mesma coisa. Eles são liberados. E qual magnitude? Então, é olhar as propriedades e ver. Olhem a operação. E vejam. Se na operação, ele torna aérodisperso. Eu sempre venho a palavra do inglês, que estão em todos os livros e materiais, Airborne. Eu acho que é um disperso mesmo. Não sei se essa é a melhor tradição. Acho que não é a posição mesmo. É, tipo assim. Então, ele fala assim. As partículas se tornam aérodispersas. Ponto final. E, de novo. Vapor, olhem. A gente falou de pressão de vapor aqui. A gente falou de vapor. Falamos. Então, volta lá no podcast em que eu falei de pressão de vapor e vê lá como que a gente faz. Então, você tem que fazer sempre a relação de pressão de vapor, limites de exposição ocupacional, para saber qual é a magnitude desse líquido, se a quantidade que ele é para fora, pode ultrapassar o limite de exposição ocupacional. Perfeito. E quando a gente pensa também em quanto que um agente está no ar ou não, um conceito interessante que a gente tem que observar também é a temperatura de trabalho. O que você consegue dizer aí para a gente sobre essa temperatura? Bom, quanto maior a temperatura, maior a energia a gente dá para a matéria. No geral. Então, quanto mais calor, mais energia, maior o movimento que existe. Se eu estou falando de gases de vapor, maior a taxa de evaporação e a tendência a ocupar um volume maior. Então, se eu tenho um volume relativamente enclausurado, eu estou tendo a aumentar a concentração devido a maior volatilização dele. Nos sólidos, ele vai afetar, no caso, se for temperaturas muito altas, que eu vejo que é quando você vai começar a gerar os fumos. Ou seja, vamos supor, parafina também é uma exposição a fundos de parafina. É o quê? A parafina é sólida. Você pega uma vela, é sólida. Mas quando você aquece ela, aquela parafina se liquefaz, volatiliza e isso, depois ela condensa. Os plásticos, a mesma coisa, fundos de plástico, asfalto, fundos de asfalto, que é o betume. Então, quando eu estou falando de materiais que são sólidos, eu já estou falando de temperaturas um pouco mais altas. Não é tão... Mas depende, se for metade é muito alta, mas se outros materiais podem ser mais baixos. Vai ser uma relação de cada um para que ele possa gerar essas partículas no ar. No caso de poeiras, que são rompimentos mecânicos, ele não vai afetar muito, na minha visão, o reconhecimento de risco. Ele vai afetar depois outras questões de volume, volume nas condições normais, temperatura e pressão, etc. Mas quando o particulado também tem que... A temperatura, para você ver se essa substância não vai ser transformada em outras, né? Porque tem decomposição, tem reações que ocorrem com o próprio ar, que é oxidação, é muito comum. Os metais, em geral, você vai ter uma oxidação, então você não vai avaliar o metal no estado alimentar dele. Você vai estar avaliando um óxido, um dióxido, que tem que verificar se tem algum limite de risco específico para ele também. Perfeito. Isso aí. Na hora que a gente está falando de sol, da fundição, principalmente nesse negócio, ele tem oxigênio abundante aí na atmosfera, né? E temperatura, outra coisa que favorece as reações químicas são temperaturas, né? Então, tanto é que a gente tem folha de papel que ela não entra em autocombustão, mas quando você chega num palito de fósforo ali, começa a reação. Porque eu forneci energia suficiente para ocorrer a primeira reação. A partir disso, por ser uma reação que é exotérmica, que a gente fala que libera calor, essa reação continua. Então, temperatura sempre favorece a decomposição de produto e novas reações químicas podem acontecer. Bacadão. Ainda pensando nessa via de exposição respiratória, a gente sabe que existem diferentes frações de coleta para os agentes químicos. Então, eu queria que você passe um pouco para a gente do que são essas frações e qual a importância deles. Nossa, isso aí, Gabi, é a coisa mais que o povo aprende errado até hoje nos cursos da análise de segurança de trabalho. Eu falo de segurança de trabalho porque, infelizmente, tem pouco curso de higiene ocupacional. Então, o que acontece? Na verdade, existem três frações. Inalável, torácica e respirável. Ah, Leandro, é total. Total não é uma fração, eu vou falar sobre isso depois. E quando eu, geralmente, gosto de participar do curso, quando eu falo isso, o pessoal quase morre lá, infarta, sabe, que não entende, né, que assim, sempre aprenderam isso errado na vida. Então, o que acontece? Segunda definição, isso aí é especificado de norma, existe uma norma ISO, não vou me atrever a falar o número dela, que essa aí eu realmente não lembro, eu sei que ela é de 1995, que ela especifica os tamanhos aerodinâmicos de partículas para a higiene ocupacional. Então, o que é uma partícula de tamanho inalável? São todas as partículas que podem se depositar no trato respiratório. Então, de todo tamanho, desde o nariz até os pulmões. O que é uma partícula torácica, fração torácica? São materiais particulares que podem se depositar nas vias aéreas superiores. Então, exclui a parte de cima do trato. Então, ela deposita só em mar. E a respirável é aquela que pode se depositar nas vias aéreas dos pulmões, ou seja, os velos. Então, são as menores. E um conceito muito errado, Gabi, que o pessoal fala, ah, o inalável é maior que o torácico, que é maior que o respirável. Isso é muito errado. Porque não é maior. Na verdade, o inalável, o respirável está contido no torácico e o torácico está contido no inalável. É essa a definição. Existe a definição em termos de tamanho de partícula. Então, quando a gente fala isso, quando a gente está falando também disso de frações, para coletar essas amostras, devem ser utilizados equipamentos seletores de partículas, que aí entram, por exemplo, ciclones, íons e o íons. E aí existe, por exemplo, o conceito de ponto de corte 50%. Quem não viu aqui ainda, não é uma discussão maior, tem um vídeo no nosso canal no YouTube que eu explico lá detalhadamente o que é ponto de corte 50%. Mas eu vou falar rapidamente. Ponto de corte 50% é a eficiência de coleta do equipamento. Então, se eu tenho um IOM, ou um seletor de partículas inalável, o ponto de corte 50% dele tem que ser em 100 micrometros. Se eu tenho um ciclone ou qualquer seletor de partículas torácico, o ponto de corte 50% é em 10 micrometros e para o respirável o ponto de corte é 4. Então, são estabelecidos isso. E todos esses equipamentos têm que seguir uma curva. Então, aproximadamente, o que a gente pode falar? Que partículas inaláveis são aquelas menores do que 100 micrometros. Aproximadamente. Torácicas menores do que 25 micrometros. Irrespiráveis menores do que 10 micrometros. Aproximadamente. É isso no grosso modo que a gente pode falar. Então, aí de novo o conceito. Não é uma que é maior que a outra. As pequenas também estão contidas nas maiores. Então, esse é o conceito mais importante. E sobre a total, né? Então, a total não tem definição. A total foi só um método que desenvolveram, que era de coleta. É que quando você usa o cassete, você não usa o seletor de partículas. Inclusive, tem vários estudos que já falam que o total é uma forma de coleta, né? Que eu prefiro chamar de cassete de face fechada. Ela é menos eficiente do que o IOM na coleta de partículas de tamanho maiores. Então, eu costumo brincar quando eu falo com todo mundo. O inalável é mais total do que o total. É tipo assim, ele coleta partículas maiores. Mas é bem isso mesmo. E o principal cuidado que todo mundo tem que ter é que isso vai mudar na CGH. Está mudando. Esse ano, em 2019, já saiu. Mais metade já entraram para a sua inalável. Então, a CGH está realizando todos aqueles metais, não todos os particulares, né? Que estão sem definição de limite ou de fração e estão colocando eles ou com inalável ou com torácico ou com torácico ou com torácico. Já faz tempo que a gente vê isso, né? Se você for pegar o PMOS, por exemplo, já coloca como inalável já faz algum tempo. É, sem sombra de dúvida. O meu ano é total, acho que 3, 4 anos? Não, não sei mais. Mas eu acho que é desde quando essa norma. Se a norma aí usou em torno de 95, vou dar um chute aqui e tal, a gente nessa época, em 96, eu não sabia, eu estava, o que? Oitava C ali, eu acho, daqueles, né? É para isso. Mas eu não sabia nem o que era a CGH, nem o dinheiro revolucionário, mas eu acredito que deve ter sido por volta do final dos anos 90. Vocês dois não tinham nem nascido ainda. É só o ladrinho que é velho, tá? O ladrinho é velho. É, mas, é, deve ter sido por volta do final dos anos 90 e deve ter sido essa troca aí, ou o início dos anos 2000 e alguma coisa assim. Eu não tenho esse dado, porque eu nem sonhava que era engenharia ocupacional nessa época, então não sei também. Então, não tem nem histórico da CGH. Mas, assim, já mostra se ela está vindo já há um bom tempo, provavelmente. E ela diz isso. Diz isso. Ela diz isso. A CGH é para ler, tá, gente? Quem tem aí, não é só para ficar olhando a tabelinha, não. Então, pegar lá, dar uma lida nela, você vai ver. Ela deixa bem claro que a tendência dela é revisar esses limites e estabelecer as frações para aqueles que ainda não estão denominados. Lembrando como que ela denomina isso. Em cima do limite vai ter o I para inalável, T para torácico e R para respirável. Isso nos aerodispersóides. E se não tem nada, ainda é o tal do total, entre aspas, que eu costumo chamar de total, entre aspas. Entre parênteses, do lado do limite. Perguntaram isso hoje aqui, a gente. Do lado do limite? Do lado do limite. É, em cima, no canto direito e superior. Isso. Exatamente. Sobrescrito. Nós começamos a falar também aí dos separadores de partículas, Leandro. Aí, o que você passa para a gente? Como que funciona esses seletores aí, os ciclones? E o também, o IOM também. Tá, vamos ver. O ciclone, eu acho que vai ser mais fácil de eu explicar. O IOM, eu vou ver se eu consigo levar esse cara. Então, o que acontece? O ciclone, o nome já diz muito. Ele forma um ciclone. Então, você tem paredes cônicas, em que ele tem uma entrada. E a entrada do ciclone, quem não está vendo o vídeo no YouTube, preste bem atenção. Olha e pega o seu ciclone. Não é naquela parte de baixo que tem uma borrachinha vermelha, preta ou uma rosquinha. Ela fica, né? Ela fica. Nunca tirem aquilo ali durante a amostragem. Ela é sempre lateral, na frente do ciclone. Ali é a entrada de ar. Então, o ar vai entrar ali. Ele possui paredes cônicas. O ar vai bater na parede e vai gerar um ciclone, literalmente. E o que é que vai acontecer? Por isso que a gente tem que determinar uma vazão específica de operação dele. Que é a vazão que ele vai trabalhar. Então, o ar vai entrar. As partículas de tamanho de interesse que a gente quer coletar, elas vão subir e ir para o cassete. Aquelas grandes que a gente não quer coletar, elas vão se chocar com a parede do ciclone e cair nesse potinho que não pode ser retirado, que ele é o depósito de materiais. Então, é um ciclone. Então, as partículas que têm altíssima inércia, a velocidade que ela entra, ela não consegue entrar no redemoinho, no ciclone, e choca com a parede. As que têm massa menor, elas já têm menos inércia, sobe e vai lá para cima. Isso são qualquer tipo de ciclone. Por isso que a gente tem que ter a vazão fixa de novo. Se eu alterar essa vazão, eu mudo essa dinâmica lá dentro. Então, eu não vou coletar respeitando as condições. Então, se é um ciclone de nylon, para respirar, vai 1,7. Será um mínimo, 2,5. Não tem como. O BGI, se eu não me engano, 1,6 para torácio. Então, tem que seguir. Por quê? O fabricante valida ele. O IOM, o IOM já é um pouquinho diferente. Ele já vem com a cápsula, uma cápsulazinha que você coloca dentro do suporte que é dito. Mas aquele suporte é um próprio separador de partículas. Então, ele vai ficar horizontal, não está na entrada de novo. Vai ser lateral. E na análise, a gente faz a análise, tanto do que está dentro do filtro, quanto do que também está tudo preso nas paredes. Por isso que ele é mais eficiente em coletar partículas grandes. Porque as partículas grandes têm uma tendência de ficar presa na parede. Então, tem essa vantagem. E ele funciona com fluxo. Se eu aumentar muito a vazão, o que vai acontecer? Eu começo a puxar partículas muito grandes, fora do interesse. Se eu abaixar, porque a tendência de todo particulado é cair sedimentar. E quanto maior ele, maior o tamanho, geralmente maior a massa, maior a tendência de cair. Então, ele funciona paralelo e no caso do IOM, 2 litros por minuto. Ele não é o único amostrador respirável. Existem outros. Inalável, desculpa. Existem outros também. Mas ele é o mais conhecido. Ele era patenteado, a patente caiu recentemente. E ele funciona com esse ponto de corte a 50% a 100 micrômetros. Então, não altera nessas vazões. Tanto é que eu acho que foi um dos únicos que ele dá. Que para ele funcionar é 2 mais ou menos 1. 2 mais ou menos 0,1. Que é de 1,9 a 2,1. Fora disso, ele não atende a especificação do inalável. Além deles também que tem outros tipos de cipônio. Mas são muito menos, são só todos os ares. E o torácico, ele também pode ser utilizado para a coleta das outras frações. Respirável, pode. Esse... Aí eu posso estar errado, gente. Então, é acima de 4, eu acho, a vazão. Se você coloca a vazão acima de 4, ele funciona como um seletor de partícula para respirável. Pode ser usado nos dois. Mas existem, assim... N cipônios. Existe um cipônio respirável com vazão até de 9 litros por minuto. É possível ter. Só que aí, o que você vai fazer? Amostras menores, só que você também vai precisar de uma outra bomba. Porque essas bombas normais que a gente usa no dia a dia, elas vão até 5, 6 litros no máximo. Então, para você chegar a 9, com um ciclone desse, você precisa de uma bomba um pouco maior de fluxo, mais alto também. Existem, esses que eu citei, são os mais comuns que a gente vê no Brasil. Mas existem outros dispositivos, inclusive, não sei se é termo, adiantando, os PPIs lá, que são os impactadores, que são dispositivos também seletores de partícula. Só que, no princípio, é totalmente diferente. É por impactação. Você tem uma gosminha lá, uma cola, você vai puxar e a partícula vai cair nas gosminhas. Quanto maior, maior a inércia dela, mais difícil ela sair. As menores saem e caem no filtro. É como se fosse um óleo, uma graxa, assim, ou assim. Interessante. E quando a gente pensa em risco químico através da respiração, muita gente, e acho que até mesmo nós, incitivamente se associamos à questão do odor, né, Leandro? E aí, a gente entra em alguns conceitos bem complicadinhos, do tipo, ah, eu estou sentindo um cheiro aqui, será assim, isso está me gerando risco? Para o higiene ocupacional? E a gente entra num conceito muito importante, que é o de limiar do odor, né? O que você consegue falar para a gente sobre isso aí? Nunca utilize limiar de odor para reconhecer risco. Porque é a nossa maior furada que existe. Não dá para usar isso de forma alguma. E o limiar de odor, explicando rapidamente para todo mundo, é o que? É a menor concentração que, na média, de novo, é na média, cada um tem sua sensibilidade a fatia, o excesso a um feito teste, a média das pessoas que foram testadas, começam a sentir o cheiro de uma substância. Isso é o de limiar de odor. É totalmente diferente de limites de exposição ocupacional, que o limite de exposição ocupacional é a concentração, vamos falar do TWA, vai ficar mais fácil, a concentração que a gente acredita que a maioria dos trabalhadores possam estar expostos repetidamente, dias pós dias, sem causar danos à sua saúde. É a concentração abaixo da qual, né? Que o trabalhador pode ficar exposto sem causar dano repetidamente. Então, são conceitos totalmente diferentes. O exemplo mais clássico que eu tenho é o tolueno, o benzeno. O benzeno tem um limiar de odor de 61 TPM e o limite de exposição ocupacional dele da CGH é 0,5 TPM. Se você esperar você sentir o cheiro do benzeno, você está lascado, você está 120 vezes acima do limite. Então, quando na média a maioria das pessoas vão começar a sentir o cheiro do benzeno. Você não vai nem sentir o cheiro, você vai só morrer. Exatamente. E tem outros que aí a gente chama de substâncias que têm ótima propriedade de alerta, são aquelas que você sente o cheiro delas mesmo elas estando muito abaixo do limite de exposição ocupacional. Então, essas aí são substâncias. Então, há uma confusão. Às vezes você vai sentir o cheiro da substância, mas só que o quê? O que acontece? O limiar de odor dela é tão baixo e às vezes ela tem um limite mais alto. você começa a sentir, mas aí você mede e não dá nada. Eu já tive questionamento assim, pô, é, eu fiz um monte de medição, tem um cheiro fortíssimo lá e não deu nada. Ué, não é coisa que não quer dizer nada. Higiene ocupacional não é sobre o que você sente e vê. Geralmente é sobre o que você não vê e não sente. Então, porque é totalmente diferente isso. Não dá para usar esse limiar de odor de forma alguma. É muito fácil se você basear só nisso. E fora que tem aquela característica de mim, que às vezes você começa a sentir o cheiro e aí passa alguns minutos, você já não está sentindo mais o cheiro, mas ainda tem o agente no ambiente. Na mesma concentração, se acostumou com o cheiro. Se acostumou com o cheiro, né? E tem questões de substâncias que tem propriedades que atuam diretamente no sistema nervoso central também. Um exemplo é o sulfiro de hidrogênio, que é muito tóxico. Que abaixa as concentrações, você sente o cheiro dele. Mas as concentrações muito altas, você não sente. Porque ele já atua direto no sistema nervoso central, bloqueando. Então, pode ser que aconteça, por exemplo, você sente aquele cheiro de esgoto, aquele cheiro de ovo pôr, do lado de fora. Mas aí você põe a cabeça dentro do boi e aí você para de sentir, por exemplo. É claro, está de boa, não sei o que. Mas não é isso. É porque a concentração ali está tão alta que você parou de sentir. Ele tem essa propriedade que atua no sistema nervoso central. E geralmente são alguns acidentes que o trabalho mais feito tem são, infelizmente, nas exposições do ácido fio de hidrogênio. Por causa dessa propriedade que ele tem de maquiar, né? Então, ele maquia e o pessoal acha que está tranquilo, não preciso dar nada, não estou sentindo o cheiro. E às vezes vai dar ruim. Então, eu vou deixar aqui já bem claro que não dependam do cheiro. Isso é importante verificar todas as físicas, todos os produtos, modo de utilização, que é o modo correto de... É, não façam o que eu falo de higiene ocupacional da esperança. Que você vai lá, você coleta a amostra, cruza os dedos e reza para ter um resultado. É o que vai te ajudar. Ainda mais que nenhuma via que a gente vai falar hoje vai ser via espiritual de combinação. Essa foi boa. Essa você rolou agora? Estou esperando já essa. Ah, tá. Essa foi boa. Uma outra via que a gente comentou, então, Leandro, é a via oral, né? E aí, a gente discutiu bastante sobre a via oral e aí ficamos assim, poxa, exposição à via oral. Ficamos naquela do tipo, sem saber o que falar, o que perguntar, conversar sobre isso. Mas a gente chegou num consenso. Seria a exposição oral, ela tem uma característica exclusivamente acidental? Eu tenho cuidado de falar dessas coisas de exclusividade. É, tá. Mas eu entendo que sim. Porque assim, o que é uma via oral? O cara tem más práticas de higiene pessoal, não de higiene pessoal. Por quê? Ou ele vai entrar num ambiente contaminado com alguma coisa que ele coloca na boca, ou ele não tem boas práticas de lavar a mão, aí você tem a mão contaminada, etc. Ou ele deixa o alimento dele e ele se contamina no ambiente. Eu entendo isso muito mais como um acidente do que com uma higiene ocupacional. Porque isso está fora de gerencia. Como que nós, higienistas ocupacionais, vamos gerenciar as exposições desse trabalhador que vai servir? É muito complicado, é meio que proibir. Você fala assim, cara, lava bem a mão, tem procedimentos para lavar de mão, banho também, às vezes, no ambiente. Vai estar... É muito comum, por exemplo, asbestos, quando você tem exposição de asbestos, você tem três etapas de decontaminação a roupa fica para trás, depois você tem que tomar uma ducha, depois você toma uma outra ducha, se eu não me engano, depois, aí você pode pegar sua roupa. Por causa dessa questão duas vezes. Então, eu entendo muito mais isso como um acidente. É evitar. Olha, a cigarra não entra em ambiente, você pode ser contaminado. Tem isso também, mas alguém entra com uma cigarra no bolso. além dele ser o risco de interdireção, de repente, se a pessoa fumar na cabeça. Cigarro, alimentos, igual a gente do laboratório. Por que a gente não pode entrar com água ou com alimento no laboratório? Justamente para não ter contaminação via oral, para a gente não comer alguma coisa contaminada. E ter boas práticas, lavar bem as mãos, tomar um banho caprichado, principalmente se você usa muitos produtos que podem ser agressivos e tópicos à saúde. E em casos especiais que um banho, uma lavagem de mão não resolvam, tem um procedimento de limpeza pós jornada de trabalho, porque isso é fundamental para que a gente não tenha esses acidentes. Na minha visão, é totalmente um acidente. E também tem os casos de boas práticas saudadoriais também, a gente como os químicos aqui já teve o caso de uma tempera para pipetar. E aí? O que fazer? E tem gente que continua pipetando com a boca e gera... Vamos só contar para o povo o que é que é uma pera? Uma pera não é uma pera a fruta, não. A pera é uma bombinha que a gente usa num instrumento para sucionar o líquido. E aí na falta disso o cara mete o bocal lá e... Isso acontece. Isso acontece às vezes até por indicação da empresa. E eu conheço um caso que aconteceu com uma colega minha dentro de laboratório a empresa que falava não, pipetar com a boca. Tipo, a recomendação da empresa era pipetar com a boca porque era mais rápido. Ah, é? Mas se ela tomar um golin dependendo do que ele for eu quero ver. Exatamente. Isso aconteceu num acidente. Houve uma exposição oral por arço sulfúrico. ela perdeu aí. Hoje ela não sente mais gosto de nada. Ela tem dificuldade para falar. Então assim, ter responsabilidade, né? Como é que você... E ela é estagiária na época. Nossa. Isso é inadmissível assim, você forçar alguém a fazer pipetagem com uma boca de uma coisa que acontece. Os mais velhos às vezes por achar menosprezados. Ah, já estou craque às vezes tendem a fazer isso. quando a gente... Eu pelo menos quando dentro de um laboratório assim... Hoje principalmente eu estou muito tempo sem fazer uma análise química aí eu chego lá e eu tomo todos os cuidados. Mas a tendência é que as pessoas quanto mais familiarizados mais descuidados ficam. Então nós como higienistas quando tiver um laboratório ficar atrás esse pessoal para não ver se não tem ninguém metendo a boca na pipeta lá para funcionar. Usar pera. Hoje tem peras aí maravilhosas. uma coisa tipo simples que pararam baratinho de rodando aquelas antigas que eram bom de ar que era horrível. Tranquilo. Exatamente. E falando de novos limites o que você queria falar no começo quase falou que é a por via cutânea que é o novo limite da CGH em 2019 que é o surface level. Você pode falar dele. O que que acontece? Então a gente tem uma outra via que é essa via ela é muito importante também que é a via pele. Então quer dizer aquelas substâncias que tem compatibilidade química com a gordura com os olhos com a pele ela pode entrar via pele e cair na corrente sanguínea. E como que a gente sabe isso? Olhando lá na CGH na coluna notação escrito pele. Ah Leandro é NR15 também tá? NR15 também mas eu costumo se eu tenho se eu tenho uma referência de 2019 por que que eu vou olhar uma de 78? Então eu olho na CGH na coluna notação então está escrito pele e isso é muito interessante porque quando está escrito pele a CGH também diz isso claramente tá lá nas notificações nas notações explicando quando você tem uma substância que tem essa notação pele ela fala que a proteção do trabalhador via via respiratória das vias respiratórias do trabalhador não pode ser contemplada sozinho por que? aquele limite que está lá ele é para a proteção respiratória se eu proteger ele lá e deixar ele ainda tendo exposição pela pele ele ainda pode se intoxicar então tem que proteger as duas vias e vendo isso em alguns ambientes a CGH entrociando esse surface level que é o superfície de trabalho que é o limite para as bancadas então aonde que a pessoa trabalha essa bancada ao ela encostar a mão ou o braço ela pode ter uma contaminação também que às vezes a gente não vai ver e ele é dado em microgramas por centímetro quadrado e você sabe por que é 100 centímetros quadrados? micrograma por 100 centímetros quadrados o tamanho da área de mostragem mas você sabe por que é isso? por que é 100? é estimativo o tamanho da palma da mão de um trabalhador médio não a minha mas na hora que você a média dá 100 esse é o problema da média então é mais ou menos isso essa é a geralmente a área média da palma da mão de um trabalhador nos Estados Unidos que pode ainda diferir do Brasil então ao estudar hoje isso aí está lá nos limites da OSHA no OSHA technical manual que é o manual técnico da OSHA que ela fala e 100 a área especial que acredita que essa dose a dose que possa contribuir numa jornada de trabalho para a incorporação e causar doenças então e como que ele funciona? você tem que selecionar uma área de 100 centímetros quadrados e utilizar fazer uma limpeza dessa área ou você usa paninhos ou ghost wipes ou no inglês wipes eu nunca sei a tradução para esse negócio no Brasil eu sempre vou chamar de wipes tá gente é um lencinho com alguma coisa que algum solvente ou uma outra forma é você usar um cassete tirar a tampa dele ligar a bomba e usar como se fosse um aspirador de porta é uma forma também de você usar mas ainda está desenvolvimento a CGH também deixou bem claro lá que isso daí ela está tentando melhorar a questão da higiene ocupacional e nem que forçando o pessoal a desenvolver os métodos hoje tem duas substâncias com esses limites e então como que as pessoas vão saber que esse limite existe na CGH ele vai vir escrito SL depois do limite SL Surface Level então tem que olhar lá quando tiver isso hoje são só duas substâncias por enquanto também tem a disposição parental já falamos um pouquinho que é uma situação um pouquinho mais complicada devido à descontinuidade na pele o dia de segurança ou o TEC a gente pode tomar algumas medidas para atuar em cima disso em questão de prevenção ou é algo muito pessoal mesmo não tem tanto tanto que fazer assim olha Gabi assim de cabeça agora eu penso que não porque eu entendo por exemplo se você está usando igual um laboratório a gente usa muitas seringas lá se você está usando uma seringa que está com a ponta contaminada ela é esperta o dedo a gente tem que considerar então acho que aí tem que atuar com remediação mesmo quando é parental o que a gente pode antecipar se essa pessoa está com algum problema na pele você não deixar ela trabalhar ou se expor aquele produto mas se for em caso de acidente um corte com algum instrumento que esteja contaminado alguma coisa assim perfuração aí não tem como muito atuar só se ele tiver noção antes que alguém cortou a pele ele ralou todo e ele tem a ligação pela pele eu acho que é mais complicado então eu vejo que é mais mesmo eu entendo mais o parental como um acidente a não ser que a pessoa já chegue com a ferida aberta lá e você tem que tirar a pessoa e não deixar ela se expor você acaba entrando no campo de prevenção tem que ter um plano de ação quando nessas situações então assim todos os dias de segurança trabalha de uma empresa ele tem que ter os planos de ações de todos os casos então se tem algum um equipamento que ele utiliza que pode gerar algum corte alguma coisa já tem que ter um plano então o caso de pessoas acordam com gente que sabe utilizar no local e tudo em dia também do documentação então assim tem uns pode ser feito se a gente for olhar aí nesse caso a via parental ela é bem mais crítica se a gente for pensar em agentes biológicos agentes químicos sim pode acontecer mas a tendência é que isso seja bem mais grave com agentes biológicos se tiver assim contaminado com algum vírus com alguma bactéria alguma coisa alguém que pode ser espetáculo esse agente que vai ser instrumento ele pode se contaminar com o vírus e aí é aquele negócio também não é meu forte biológico é qual que é a concentração de vírus da bactéria também para a pessoa que está contaminada eu não sei se eu nunca vi um estudo assim se alguém tiver que está vendo aqui escutando tiver depois manda aí a copa tem que ser a contaminação de um instrumento para alguém adquirir aquela doença eu nunca vi um estudo mas tem a concentração mínima de unidades por volume é mas como saber se era aquilo na se a gente entendeu aí tipo assim você vai esperar contar ou você já vai atuar esperando que a pessoa tenha algum problema então eu entendo dessa forma no caso a via parental agentes biológicos eu vejo ela bem mais grave que o nosso químico apesar de que a exposição ao produto químico se você tiver a capeta descoberta com um problema pode gerar uma dosezinha bem grande mas lembrando que a via parental às vezes eu entendo ela também como um acidente porque se a gente pensar na maioria dos produtos químicos são efeitos de longo prazo às vezes aquela dose que vai estar lera não vai causar um efeito de longo prazo na pessoa diferente do agente biológico uma vez que foi se tiver com a quantidade que precisava a pessoa já está contaminada já era mas nesse caso assim por experiência que já aconteceu que eu já vi um caso uma vez é difícil realmente você prever no momento do acidente então sempre se torna a ação preventiva no local mesmo igual quando eu conheço uma pessoa que foi exposta uma vez com uma agulha mesmo estava com um vírus ela fazendo uma análise e aí ela teve que tomar um coquetel de antiviral por meses por causa dessa exposição que podia gerar um risco para ela então eu acho que a prevenção em qualquer tipo de caso e a medida bariativa elas são essenciais tanto para químicos quanto para biológicos físicos isso aí com certeza essa via igual falei é melhor tratar ela como um acidente e já atuar resolver o problema do que pensar em tanto em conhecimento de risco reconhecimento você tem que lógico saber o que está mas é isso mas você já tem que me tirar o problema de cara sim falando de vias que tem os termos novos também o autotóxico que é um termo novo ele tem uma via específica ele é variado ou ele é pelo ouvido também então assim é complicado de falar esse negócio do autotóxico vai dar pano para a mão eu estou trabalhando até num projeto em off vocês estão sabendo acho que a gente está desenvolvendo nós estamos desenvolvendo uma base de dados de substâncias autotóxicas o que acontece o que é o autotóxico antes de tudo são substâncias químicas que podem causar perdas auditivas então independente da exposição a ruído ou não então o mais conhecido de todos tolueno e estireno então se a pessoa vamos supor trabalha num escritório igual a gente aqui não tem a dose de ruído dele é sempre muito baixa mas ele está inalando consecutivamente tolueno estireno ou absorvendo o que ela pede ele pode ter uma perda auditiva ocasionada por essas substâncias não quer dizer que tem que pingar o autotóxico dentro do ouvido dele então ao respirar esse negócio ele vai atuando seja ele atua no cérebro atua de alguma forma no sistema nervoso central e pelo que eu tenho estudado e estou trabalhando nisso aí com mais duas pessoas a maioria dos solventes orgânicos tem essa propriedade porque é o mecanismo que ele atua dentro do cérebro porque a maioria das nossas funções no corpo humano elas são tem algum tipo de gordura algum material que é que ele é solúvel na maioria dos solventes orgânicos então o que que acontece esses solventes explicando aqui mal e porcamente para a gente ele vai como se fosse dissolver essas estruturas então você vai perdendo a sua audição e outras propriedades assim então é como se fosse uma dissolução ele vai destruindo por exemplo o nervo canal auditivo os neurônios sinapses neurais etc então assim é agora a CGH também está com esse autotóxico lá então via respiratória todos e o mais interessante disso que é os cuidados não há dose por exemplo assim uma correlação até hoje fala assim ah se eu tenho os trabalhadores expostos a tanto de ruído e mais tanto de químico quanto que começa a perda auditiva não tem o que a CGH sempre fala é monitoramento constante desses trabalhadores e pode ser que é o pior de tudo que você tenha ruído controlado exposição dos agentes químicos controlados abaixo dos limites abaixo do nível de ação e ele ainda venha ter perda auditiva porque ainda a gente não sabe como é o mecanismo de atuação desses dois agentes juntos e qual que é a dose ainda do que pode entrar no corpo que causa a perda auditiva então é algo assim mais novo e o pessoal está estudando isso aí está em moda Canadá Estados Unidos tem uma galera estudando essa segurança está pegando aí você levantou um ponto interessante das vias de exposição que levariam a um prejuízo autotóxico no caso quando a gente pensa de diferentes vias o carro está exposto de diferentes maneiras a um produto um agente químico essas vias elas podem ser acumulativas? sim podem ser igual quando eu tenho pele e respiração então não adianta igual eu falei naquela hora não adianta nada eu dar um respirador pra ele e deixa sem luvas e deixa sem luvas e ele está metendo vamos proar um pintor mas a gente sabe que muitos pintores vão mexer com tinta e enfiar a mão lá dentro pra misturar a tinta aí eu dou um respirador boladão o cara está protegidaço não passa quase nada lá e o cara está enfiando a mão na tinta não adiantou nada mesma coisa agroquímicos então eu estou lá tem um respirador está tudo certinho mas geralmente os agroquímicos os agrotóxicos são aplicados com spray e aí está caindo as nervos na pele ele está sendo absorvido da mesma forma então a gente tem que atuar do mesmo jeito então por isso que na maioria dos agrotóxicos você tem que usar macacão impermeável com touca capuz tudo máscara não pode deixar ter um contato e dar um respirador porque não adianta nada eu proteger uma via se a outra vai estar exposta porque aí a via exposta pode gerar o dano sim Leandro eu lembro que uma vez você estava comentando com a gente de um caso que você viu acho muito interessante você conta ele para a galera de um caso que você viu lá nos Estados Unidos uma exposição no cutânea você lembra dele ainda? lembro é do pessoal que teve a parada cardíaca então esse caso estava conversando com o Andy que é o nosso higienista diretor do laboratório e ele é um dos meus mentores de higiene ocupacional e a gente estava discutindo exatamente o surface level e aí ele estava falando que isso é muito grave porque lá nos Estados Unidos fugiu o nome do composto agora vocês lembram? era uma fábrica de nitroglicerina e os trabalhadores estavam lá trabalhando normal tinha algum controle e teve um trabalhador novo que entrou na fábrica e aí ele trabalhou a primeira semana beleza o cara era super novo tal esportista aí na segunda semana ele trabalhou normal e no final de semana quando ele voltou para casa ele teve uma parada cardíaca e todo mundo ficou sem entender o porquê aí foram estudar e foram pesquisar com os trabalhadores o que estava acontecendo era o seguinte a nitroglicerina é um composto vasodilatador então ele ficava exposto via pele essa nitroglicerina durante uma semana inteira então o corpo dele durante 5 dias estava acostumado os vasos dilatados só que chegou sábado e domingo em casa ele não recebeu a dose diária de nitroglicerina então houve uma contração brusca dos vasos e aí ele teve uma parada cardíaca não morreu pelo que o Andy me contou mas no final das contas ele teve essa parada cardíaca e o interessante que era eles perguntaram aos demais trabalhadores por que eles não tinham esse problema eles falaram que ao final do trabalho o que eles faziam eles passavam a mão em cima da mesa e passavam dentro do boné deles que eles colocavam na cabeça e que durante o final de semana eles recebiam a dose do remédio experimento empírico eles foram aprendendo no dia a dia isso é interessante e tudo isso dosagem pela pele não era inalação no caso porque no final de semana era o bonézinho que o cara lá que dava a dose dele para ele não passar a mão achei também super interessante no dia que eu fiz não lembro se é nitroglicerina tá gente eu composto há muito tempo que eu contei esse caso para vocês é nitro alguma coisa é nitro alguma coisa é um nitro alguma coisa que é vasodilatador espero que seja nitroglicerina beleza Leandro para a gente ir finalizando também um bom questionamento que é interessante que os higienistas o técnico de higieneiros eles podem fazer e se preocupar também imagina que um higieneiro um técnico ele faz todas as medidas preventivas que ele realiza os exames no ambiente ele faz o controle de todas as exposições só que um funcionário ele realiza os exames médicos e tem resultados preocupantes de exposição mesmo então como proceder será que ele realmente ainda está tendo exposição na área de trabalho bem provável a tendência é eles falarem se o PPRA não presta mas há uma grande chance de o PPRA mesmo não prestar porque há uma grande probabilidade se não estiver levado em consideração as demais vias de exposição ocupacional ele protegeu só uma e esse trabalhador ainda continua exposto e se ele continua exposto há uma probabilidade alta de que ele venha ter uma doença ocupacional então se você tem uma situação como essa volte ao ambiente de trabalho e olhe faça um reconhecimento de risco de novo olhe as vias de exposição que podem estar presentes que com certeza ou muito provável tenham alguma vias de exposição que ficou para trás que você não lembrou que é a causa desses problemas e isso é mais comum do que a maioria imagina eu quase não vejo o pessoal olhar a questão da pele em programas preventivos geralmente entra a questão da pele e salubridade mas programas preventivos a gente pensa no bem-estar na saúde trabalhador no longo prazo eu não vejo muito isso o pessoal olhar inclusive muitos nem sabem que essa notação está lá essa viaja ainda eu lembro que você te contou um caso de um funcionário que estava nessa exposição alta só que aí foi descoberto na verdade que era ele fazer um jornada dupla então no outro serviço dele que ele estava tendo essa hoje é dia dos casos hoje é dia dos casos agora eu não lembro onde mais era ele tinha uma jornada dupla e era num lugar que ele trabalhava sem carteira assinada exatamente isso aí na empresa que ele trabalhava estava tudo belezinha os controles todos bem aplicados tinha proteção contra pele porém quando ele saia fazia uns bicos por conta própria e aí o cara não usava zero proteções sim e aí você já viu aí deu um só que essa empresa conseguiu provar porque ela mostrou todo ela tinha controle de EPI treinamento limpeza guarda tudo muito bem estruturado e tinha um programa de proteção um PPRA muito bom também então ela conseguiu provar no final das contas descobriu desses bicos que ele fazia sem proteção alguma que foi a origem do dano então mostra de novo a importância da gente ter bons programas porque é isso que vai garantir ao empresário que lá na frente ele não paga uma conta que ele não tem que não é dele então fala assim empresário é muito louco se não investir em segundas de trabalho em higiene ocupacional é muito louco e eu costumo falar de novo dos nossos vídeos a gente fez vários vídeos sobre vendas aqui muitos nem sabem o risco que eles estão fazendo nosso papel como vendedores técnicos é mostrar para ele que a conta fecha a conta fecha ele vai dar resultado e esse caso que o Rodrigo contou é semelhante para o caso do DJ que tinha exposição ruído e perder ter perda auditiva e queria processar a empresa aí o cara tocava como DJ na balada é desse jeito é mais ou menos isso que acontece tem não só os DJ a galera que vive embalada também tem esses controles então o cara vai ter que fazer uns programas muito bem feitos porque hoje som alto galera fazer bico para ter uma renda de implementar hoje é muito comum muito comum mesmo é a única forma de se restaurar mesmo dentro isso acho que hoje é sorte teve muitos casos foi muito interessante obrigado mais uma vez por esse episódio com a gente valeu gente obrigado a todo mundo que está assistindo aqui não se esqueçam das redes sociais para ficar por dentro de todos os conteúdos vai lá quem está no Youtube ou quem não está vai no Youtube Analytics BR se inscreva no canal lá ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações e se inscreva nas nossas redes sociais me segue aí que a gente vai dar sempre insights e conteúdos bacanas para vocês atuar profissionalmente exatamente galera segue aí o nosso podcast por enquanto ele ainda está semanal a gente está com o primeiro programa certinho espero que vocês estejam gostando do conteúdo obrigado pessoal até a próxima e continue respirando bem por aí isso aí vocês roubaram meu bordão a gente criou um novo será que rodou? vou ver bem por aí tchau tchau tchau